Fala aí, Clara, o que você quer fazer no seu cabelo? Mostra a referência aí, vai, vamos tentar. A gente vai fazer... Hoje a gente vai fazer arte no cabelo da Clara. Fala um oi pra eles, Clara. Oi. Vai, fala o que você quer. Cadê a sua referência? Eu quero pintar uma mecha assim, meu cabelo. Então, vamos lá. A Clara, ela quer fazer uma mechinha aqui. Então, é no cabelo no meio que você quer, né? Uhum. Pequenininha, né? Aqui, ó. Desse lado aqui, né? Uhum. Então, a Clara vai pintar essa parte do cabelo aqui. Só essa? Essa? Essa aqui? Ah, essa não é a minha perfeição também. Tá, então... Então, você quer fazer pra ficar assim, na franja toda, assim? É. Tá, vai pintar, tá? Uhum. Tá, tá? Como o cabelo dela é enroladinho Eu tô pensando em fazer com transparência Ao invés de pegar tudo isso daqui Quem sabe fazer transparência Bom, pra fazer isso daqui Eu vou usar esse produto aqui É o que eu comprei na farmácia E oxigenada volume 30 Vou usar esse daqui que já tá começado Pronto Assim Eu vou usar esse produto aqui 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 Nossa, Clara Ficou bonito Tcharam Ai, Clara Ficou tão bonitinho É, mas ela não queria assim, gente Ela queria que ficasse inteiro Não queria assim Sabe? Esse efeito de luzes assim Ela queria uma coisa assim mais Sabe, tipo, uma mexona loira Eu faço da próxima vez É que eu achei que eu achei que não ia ficar legal, entendeu? Deixa eu ver, filha Achei que ficou tão massa Olha Olha Agora eu quero pintar de anjo Amanhã, tá? Amanhã, tá? Amanhã? Por que amanhã? Você quer pintar de roxo agora? Nossa Ah, ficou legal Ficou legal pro caramba Tchau, amor Tchau